E aí amigos de Cacaulândia, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu falei lá no Facebook, eu iria fazer essa live, tentei fazer uma live, mas não deu certo. Então eu resolvi fazer um vídeo gravado, que fica bem melhor assim, né? Sem todo mundo prestar mais atenção, fica mais bacana, eu posso ilustrar melhor pra vocês. Bem, hoje nós vamos falar sobre as notícias de Cacaulândia. E entre as notícias de Cacaulândia, eu separei aqui quatro temas, tá? Entre eles, a gente vai falar sobre o turismo de Cacaulândia, que Cacaulândia passou a integrar o mapa turístico de Rondônia. Vamos falar sobre a ação que os pais fizeram na escola Nelson Alquieri, onde pintaram, através de mutirones, pintaram o muro da escola. Vamos falar também sobre o primeiro torneio de Betes, que aconteceu aqui em Cacaulândia, organizado pelo nosso querido e amigo professor Robson. E vamos falar também um pouquinho também sobre a primeira conferência municipal de vigilância em saúde que vai acontecer aqui em Cacaulândia. Eu sou o Marcelo Apontes e está começando o Notícias de Cacaulândia. Bem, pessoal, a nossa primeira notícia é a respeito do mapa turístico de Rondônia. Eu fiz outro dia uma livezinha e até fiz um vídeo gravado, onde eu mostrei uma parte onde o vereador Genê Falcão parabenizou o município falando sobre essa parte do turismo, que Cacaulândia passou a integrar isso. O mapa turístico de Rondônia é uma ferramenta importante para definir a estratégia e a atuação do Ministério de Turismo. Para o setor, o Plano Brasil Mais Turismo prevê a atualização da ferramenta para cada dois anos, respeitando o primeiro ano de mandato dos prefeitos nos pais e dos governadores estaduais e do Distrito Federal, certo? E o mapa ficou dividido em cinco polos e Cacaulândia ficou inserida no quinto polo, juntamente com os municípios de Ariquemes, Campo Novo de Rondônia e Alto Paraíso. Então é uma vitória para nós de Cacaulândia, né? Agradecer aí aos vereadores que aprovaram o projeto da inserção de Cacaulândia, né? Nesse mapa turístico de Rondônia. E falando ainda sobre o mapa turístico, o meu amigo Anderson Oliveira, ex-secretário de ação social daqui de Cacaulândia, ele postou mais de 30 fotos no Facebook, o link vai estar aqui embaixo nos comentários também, o link da página do Anderson, onde estão lá as fotos, mais de 30 fotos, se não me engano acho que são 39 fotos do município e as suas belezas de Cacaulândia, que compensa que cada pessoa aqui de Cacaulândia compartilhe isso. E se você não é de Cacaulândia, clique lá e dá uma olhadinha nas fotos, eu te garanto que são belas fotos. E ainda vistas pessoalmente aqui no município, com certeza é uma imagem de abrilhantar os olhos de quem vê pessoalmente. Então fica o convite aí para você que é de fora de Cacaulândia, vir participar aqui e conhecer um pouco das nossas belezas, ok? E agora falando um pouco sobre uma ação solidária, assim por dizer, que foi o mutirão dos pais da escola Nelson Quiere, que se juntaram no sábado passado e pintaram toda a fachada da escola Nelson Quiere, que inclusive estava precisando, como vocês podem estar vendo aí nas imagens, né? Ela estava bem detonadinha e eles pintaram, fizeram esse belíssimo mutirão. E eles deixaram um recado, assistam aí o recadinho. Bom dia a todos, bom, estamos aqui na escola Nelson Quiere, onde foi lançado um desafio para nós em pintar o muro da escola. E estamos fazendo uma parte de todos os pais, faltou bastante pais, porque acredito que não tem só esse pouquinho de pai aqui na escola, né? Estamos aqui fazendo um trabalho voluntário, junto com os pais. Agradecer a paciência de todos, que estamos aqui já finalizando para o lado de fora. E chamar a todos os pais para ajudar a pintar para o lado de dentro. Vai mandar uns convites para vocês. E ajuda nós aqui, pessoal, vamos participar. Não é só criticar, vamos ajudar. Falou? Obrigado a todos. Estamos fazendo um trabalho entre amigos aqui, e os pais se reunirem aqui para estar pintando o muro do colégio. E, graças a Deus, com uma boa força aqui, bastante paz aqui. Já rodamos todos aqui, já estamos na fase final. Valeu! Os pais que vieram para ajudar a fazer a pintura do muro da escola, faltaram alguns, mas a gente está contando com a presença deles numa outra oportunidade, porque não é justo só alguns pintarem. E todos têm filho aqui. Tem os pais que falaram que vinham, não sei por qual motivo não puderam comparecer, mas a gente está aguardando a presença deles na outra oportunidade para a gente concluir o trabalho. Aí estamos assando uma carninha aqui para a gente não passar em branco e fazer uma comemoração melhor. Pois é, pessoal, esse aí foi o mutirão da limpeza, o mutirão dos pais da escola Nelson Queire que fizeram esse belíssimo trabalho lá. Infelizmente, eu não pude participar, porque eu fui lá prestigiar o campeonato de BES pela parte da manhã, que também aconteceu, que é essa próxima notícia agora, onde o meu amigo Robson, o professor Robson, realizou o primeiro torneio de BES de Cacaulândia. Inclusive, ele mandou uma camisa para mim, no dia eu fiz uma livezinha rapidinha, mostrei algumas fotos, que foi o primeiro campeonato de BES de Cacaulândia. Você pode ver aí nas fotos, teve a participação do prefeito, o secretário de educação também mandou o seu representante através do diretor de esportes, que estava lá presente também. Então, fica aí os nossos parabéns ao vereador Douglas, que participou lá também ativamente, inclusive participou do torneio. Meus parabéns aí. E vale a pena sempre a gente estar de olho nos esportes aqui da cidade, do município. E está vindo aí também o primeiro torneio de vôleibol, se não me engano, acho que é o primeiro torneio também, organizado pelo vereador Douglas, juntamente com, se não me engano, com o vereador Ronei também. Então, fica o convite aí para você que em breve vai estar aí acontecendo o primeiro torneio de vôlei, certo? E fica aí também o convite para você participar da primeira Conferência Municipal de Vigilância e Saúde, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de setembro no Cacau Fest Clube, tá? No dia 4, iniciando, se não me engano, acho que é às 7 horas. Eu vou só confirmar depois, vou estar colocando aqui na descrição também a data e o horário certinho de início dessa conferência. As conferências, para quem não sabe, é onde a população pode sugerir o que pode acontecer, o que vai acontecer e como acontecer de acordo com a Vigilância da Saúde, tá? Você pode estar participando, vão ter os eixos temáticos onde vão ser discutidos vários assuntos, vão ter várias palestras e fica o nosso convite aqui para você de Cacau Holândia participar. É isso aí, pessoal. Então, a gente chega ao final dessa edição aqui rapidinha, né? Um resumo de algumas notícias que eu escolhi aqui no Facebook para estar comentando aqui com vocês. Às vezes, nem todo mundo está antenado, nem todo mundo está sabendo do que está acontecendo no nosso município. Então, eu estou aqui fazendo esse resumozinho e espero aí futuramente estar fazendo mais vídeos, né? Se você me encontrar por aí e tiver sugestões, pode me passar que eu vou estar anotando certinho e colocando na próxima edição dos vídeos, tá? Pretendo fazer um vídeo a cada semana, ou dois. Preferência que sejam dois, falando, né? Um no meio da semana e outro no final da semana, fazendo um resumão aí das notícias de Cacau Holândia. Eu sou Marcelo Aponte. Se você gostou aí, clique em curtir, compartilhe aí para todo mundo, tá? Por dentro das notícias de Cacau Holândia. Valeu? Bom fim de semana para todos e fui! Então, pessoal, e falando sobre o turismo, eu estou até com uma colinha aqui, ó. Desculpa mostrar aqui para vocês. É para eu poder ir falando e ficar mais ilustrativo para a gente poder ficar mais por dentro. E o primeiro torneio de Betis é realizado. Eu estou olhando para a minha tela aqui. Não posso olhar. Facebook.com.br Marcelo Aponte, tá? É, Marcelo...